Minha namorada Então falei pra ela, vamos conversar Disse minha querida, você preste atenção É uma maravilha a vida de solteiro Nós vamos casar, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Nós vamos casar, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Nós vamos casar, mas não é hoje não Já de saco cheio de ficar em casa Peguei o meu carro e fui passear Sem muita atenção e meio distraído Parei no sinal e encostou o bandido Ele foi chegando e começou a falar Badecendo do carro que eu vou levar Saí acelerado e falei pro ladrão Você vai levar, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Você vai levar, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Você vai levar, mas não é hoje não Levantei atrasado para trabalhar Como era balanço, não podia faltar Veja que desespero, que simulação Fiquei na dúvida se ou se não Fiquei pensativo, o que faço agora Desta vez não escapo, vão me mandar embora Cheguei de fininho, me enganei no patrão Vai me mandar embora, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Vai me mandar embora, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Vai me mandar embora, mas não é hoje não Meio desgastado pela infração Acabou o dinheiro, fiquei sem opção Estourei um cartão, um cheque especial Usar dinheiro do banco até que tava legal Demorei ao pagar e veio a intimação Vem pagar amanhã ou vai parar na prisão Eu fui um gerente, disse meu irmão Eu vou lhe pagar, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Eu vou lhe pagar, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Eu vou lhe pagar, mas não é hoje não Legenda Adriana Zanotto